Eu vou resistir, eu vou resistir e vou lutar até o fim. E eu estou aqui nesse 1º de maio, porque o 1º de maio é historicamente uma data, uma luta pela resistência, resistência contra a perda de direitos, uma luta a favor de conquistas sociais. E aqui hoje no nosso país é uma luta pela democracia e por todas as conquistas e muito mais conquistas que nós ainda temos de alcançar.